Sr. Presidente, eu venho à tribuna hoje para agradecer, para parabenizar. Eu sei que nós às vezes utilizamos a tribuna sempre, os deputados, os parlamentares em geral, a maioria das vezes é para criticar, é para cobrar, de maneira séria, de maneira justa, para realmente buscar soluções, para encontrar soluções para os principais problemas. Mas é necessário também que quando as coisas acontecem e quando a gente vê o esforço dos profissionais, dos secretários, é necessário que também a gente faça justiça. E eu estou aqui hoje para justamente falar do comandante, do diretor-geral do DR, o Coronel Caetano. Eu tenho visto o esforço dele, a dedicação dele para de fato encontrar, dar um novo rumo para aquele órgão. A gente sabe o quanto o estado de Rondônia depende do DR, o quanto os próprios municípios necessitam da ajuda do governo do estado, do quanto a quantidade de estrada, de estrutura que nós precisamos, às vezes é recuperar uma rodovia, fazer um tampa-buraco pelo menos, enfim, uma estrada vicinal. Mas eu vejo que ele tendo a oportunidade, se ele tiver a condição por parte do executivo estadual, deputado Adelino, eu tenho certeza que no final o saldo será muito positivo para o estado de Rondônia. Então eu faço bem aqui, agradecer ele, principalmente pelo trabalho que vem desenvolvendo na região de Pimenta Bueno. E eu quero parabenizar o residente, o Tiago Fajardo, que é o residente regional do DR, na região de Pimenta Bueno, tem feito realmente um bom trabalho. À medida com que os equipamentos, com que o maquinário vão sendo recuperado, os resultados vêm sair na ponta, com acompanhamento diário por parte da equipe lá. Estive visitando algumas frentes de trabalho na região, por exemplo, deputado Lazinho, na rodovia do Boi, eles já estão lá em torno de oito dias, fazendo realmente um trabalho acompanhado, inclusive de lideranças locais, que sabem, no período chuvoso, o que aquilo atrapalha o escoamento da produção. E é da forma correta que tem que ser, é com o diálogo, ouvindo a comunidade, quem mora lá. Então eu quero aqui parabenizar o coronel Caetano, e dizer que o que depender de mim, deputado Cleito, eu estou aqui à disposição para fortalecer.